Então se você entrou nesse vídeo aqui, é porque você quer saber quanto você vai ganhar com um milhão de plays dentro do Spotify, não é mesmo? Então fica comigo no vídeo até o final, porque eu também vou te mostrar um site muito maneiro que eu descobri, que você vai entrar lá com os dados certinhos de quantos plays você teve até hoje, aonde você tá, e ele vai te dar uma estimativa muito precisa de quanto dinheiro você vai ganhar com a quantidade de plays que você tem agora. Então vambora, vamos entrar de sola nessa parada aí. Música Salve meu caro e minha cara Diogo Band da Nomad Media por aqui, e vambora sem enrolação pra quanto você vai ganhar com esse um milhão de plays dentro do Spotify. A primeira coisa que eu preciso falar é que existem muitos fatores que vão interferir no quanto de grana você realmente vai ganhar. O primeiro deles, obviamente, é a cotação de dólar no momento que você for receber o seu dinheiro. Porque como a gente já sabe, eu já expliquei em outros vídeos que vão aparecer aqui em cima, você é pago a cada três meses pelo Spotify, tá? O Spotify não te paga todo mês, ele vai te pagar a cada três meses. Na verdade, são as distribuidoras que vão te pagar a cada três meses, ou a gravadora, se você lançou por uma gravadora, é assim que funciona o pagamento. A cada três meses, não é a cada mês. Um outro ponto que vai interferir também sobre o quanto você vai ganhar é, se a maioria dos seus plays veio de um país onde a maioria dos ouvintes são assinantes do Spotify Premium ou não, e por aí vai, o acordo que você tem com a distribuidora ou não, quantos por cento dos royalties você tem ou não, isso tudo vai interferir em quanto de grana você vai receber ao final desses três meses, beleza? Então, o que eu vou te mostrar aqui é uma estimativa por um milhão de plays, mas logo no final eu vou te mostrar o site onde você pode calcular direitinho o quanto você vai ganhar, beleza? Então, segue comigo e vamos lá. Hoje, dia 1º de maio de 2023, a estimativa de pagamento em geral do Spotify por play é cerca de 0,004 centavos de dólar por play, tá? Isso é o quanto eles pagam por play em média geral em todo o mundo. Como eu disse, em alguns lugares eles podem pagar um pouquinho mais, em alguns lugares um pouquinho menos, mas essa é a média global, tá? Então, a gente pode estimar que no dia de hoje, se você fosse receber hoje por um milhão de plays com 100% dos royalties pra você, você ia receber mais ou menos ali 4 mil dólares, o que representa mais ou menos... Deixa eu fazer a conta aqui, calma aí, Manel. R$19.957,60. Eu já posso te adiantar de cara que isso tá bem longe da realidade aqui no Brasil, tá? É, tá bom. Isso é uma estimativa através do próprio Spotify, mas aqui no Brasil isso não funciona. Então, eu vou te mostrar um site onde você pode calcular direitinho o quanto você vai ganhar com os plays que você já tem, beleza? Então, vem comigo pra tela do computador. Bom, já aqui na tela do meu computador, se você entrar nesse site aqui, ó, soundcamps.com, ele vai te trazer pra essa calculadora de royalties do Spotify, que é bem interessante, porque eles te dão aqui possibilidade de você alterar a quantidade, né, percentual de royalties que você tem em cima da sua música. Lembra que eu te falei que varia de acordo com a negociação que você for fazer, ou com a distribuidora, ou com a sua gravadora, ou por onde você estiver lançando, ou com quem você estiver lançando, isso aqui vai mudar. Também, a lista das localizações de onde a maioria dos seus ouvintes está. Então, aqui no Brasil, né, se você tiver uma maioria de ouvintes brasileiros, vai alterar bastante aqui essa estimativa de quanto você vai receber. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui rapidão. Então, vamos supor que a maior parte da sua audiência esteja localizada no Brasil. Você vai vir aqui onde está escrito Select Listener's Location, e vai descer até lá embaixo onde está escrito South America, né, América do Sul, e vai achar aqui Brasil, beleza? Vamos supor, né, eu vou deixar aqui que você tem 100% dos seus royalties, como se você tivesse lançado sua música de maneira independente. Geralmente, os acordos aqui eu botaria em torno de 75%, que é o mais padrão, né, quando você está pensando em distribuição, quando você não está fazendo sozinho. Mas vamos lá. E vamos supor que no momento você tem 150 mil streams. Daria em torno de 193 dólares e 50 centavos. Quando você vai fazer isso daí, ó, 153 dólares e quanto? E 50 centavos, vezes 4,99, que é a cotação do dólar de hoje, daria em torno de 765 reais e 96 centavos. Por aí que você ganharia aqui no Brasil por 150 mil streams. Isso daqui está bem mais perto da realidade, tá? E o mais legal desse site é que você pode ir alterando ali, tanto para a quantidade total de streams que você teve no período, quanto o percentual de royalties que você tem em cima dessa sua obra que você lançou, e por aí vai, e você consegue também selecionar qual é a região onde você tem mais ouvinte, e saber mais ou menos ali o que esperar de quanta grana você vai ganhar. Legal demais esse site, não é? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você curtiu, não deixa de se inscrever aqui no canal e também de indicar esse vídeo para alguém que também vai curtir, saber quanta grana ele vai receber com a quantidade de plays exato que ele tem dentro do Spotify. Demorou? Então é isso aí. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Como sempre, tamo junto e é só o começo. Valeu, valeu!